Sim, não deu nem um dia depois do 13.10, esse patch gigante que eu fiquei quatro horas falando, e já tem buff, já tem hotfix em três campeões, sendo que um deles é um bem odiado pela comunidade, que é o Yasuo. Então a gente vai entender um pouco por que esses campeões ficaram tão fracos com as novidades, e também a build que eles estão fazendo, além de entender quais são os buffs, e se esses buffs são o suficiente para reabilitar esses campeões. Bora lá. Bom, então, para quem é novo no LoL, que não sabe, muitas vezes quando sai um patch grande assim, a gente tem um ou dois hotfixes, porque os patches acontecem de duas em duas semanas. Então, quando a gente tem um patch grande e a Riot vê que tem outras coisas que não estão de acordo, eles mexem antes disso. No caso, os três campeões foram o Yasuo, o Ione e o Kindred. Ou seja, a explicação que a Riot dá é que eles vão realmente fazer um follow-up no 13.11, mas eles vão dar alguns buffs nos maiores perdedores, na opinião da Riot, estatisticamente, acredito eu, né, no 13.10 com a mudança dos itens. Então, os dois campeões aí, os Irmãos do Vento, eles falam que perderam muita sobrevivência com o Arco School Imortal virando um item lendário, enquanto a Kindred perdeu bastante dano com o Mata Krakens e, criticamente, eles não têm mais, não têm nenhuma coisa para correr para. Então, o que aconteceu na realidade foi o seguinte, praticamente todo campeão que dependia do Arco School Imortal primeiro na sua build caiu em taxa de vitória. Então, a gente teve Yasuo, Ione, a Kindred que não, mas a Kindred é por causa do Mata Krakens, a gente teve Samira caindo em taxa de vitória, a gente teve Kaliça, que parecia que ia voltar caindo em taxa de vitória. O Arco School Novo, ele é um item que você quer fazer como segundo, como, eu vou ser bem sincero, quarto, quinto item da build. Raramente tem campeões que estão fazendo como segundo, terceiro, mas como primeiro item ele não faz tanto sentido. As builds do Yasuo e Ione são builds diferentes, inclusive a build do Vendaval tá aparecendo, a gente fala disso já já, mas vamos ver as mudanças que foram propostas aí, que já foram feitas no momento para o Yasuo, para o Ione e para os Kindred. Primeiro, o Yasuo, ele foi de 101 a 110 de vida, então ele aumentou um pouco o crescimento de vida dele, então a cada nível ele vai ganhar 9 a mais de vida. A passiva dele, que é o escudinho, foi de 100 a 575 para 125 a 600, bem legal, um aumento no escudo. E talvez o maior buff do Yasuo é a parede de vento, que vai de 30 a 18 segundos de cooldown para 25 a 15. Esse é o buff grande comparado com os outros, uma parede com um cooldown menor é ótimo para o Yasuo, mas vamos lá. Primeiro que o Yasuo tá com uma taxa de vitória de 45%, se a gente seguir aqui a linha, a gente vê que ele tomou bastante perda em taxa de vitória, ele tá agora com abaixo de 46, é bem baixo mesmo, embora ainda seja bem escolhido, seja um dos campeões que seja aplicado em 10% das partidas. A build atual do Yasuo, depois das mudanças, ainda é uma build que Runa é praticamente a mesma, que é Letal Tempo, e ela usa, a mais comum, Statique e depois Gumi, ou Statique Vendaval ou Vendaval e Statique. Todo mundo que é mono Yasuo, inclusive a porcentagem de vitória, mostra que o Vendaval está melhor. Então, acredita no que eu tô falando, eu tava assistindo até a live do Giamago, ele tava falando que tanto pra Yasuo quanto pra Ione, ele acha que o Vendaval tá muito bom, bom, porque agora a ativa do Vendaval tá muito forte. Então, Statique Vendaval, Vendaval e Statique, e como eu falei, o Arc Skull como terceiro e quarto item, é a build que parece que faz mais sentido pro Yasuo. Esse buff não vai aumentar tanto a taxa de vitória, eu acredito que agora vai ser um momento de baixa do Yasuo, e conforme o meta ele for descendo e os campeões e itens forem nerfados, talvez ele apareça melhor. E uma coisa que atrapalha um pouco o Yasuo, é como tem muita gente jogando com o campeão, ele é um campeão rate de 10%, quando ele fica um pouco pior, a galera realmente tem uma performance muito ruim com o campeão. No caso do Ione, a armadura base dele foi de 28 pra 30, o crescimento de vida dele também aumentou, aumentou em 6. O W dele, que é o cooldown do Spirit Cleave, que pega o escudinho, foi de 16 a 6 escalando com o attack speed bônus, pra agora 14 a 6 escalando com o attack speed bônus. Então, ah, faltou falar um negócio do Yasuo. O Yasuo ele upa a parede por último. Então, o buff que eles deram pro Yasuo é bem legal porque você ganha 5 segundos desde o momento que você upa a parede. Então, raramente você vai chegar nesse 15 aqui no jogo, mas só esses 5 segundos de diferença acabam sendo muito relevantes. E no caso do Ione especificamente, como ele vai upar o W também por último, geralmente ele vai querer ter o Q e a cópia, você não vai sentir tanta diferença em questão de nível, que a gente vai falar mais pra baixo, em questão de scaling de nível. Mas o cooldown é o mais importante, porque tanto do Yasuo quanto do Ione é esse que o defensivo é o W. Então, como ele não tem mais arco escudo, o Yasuo vai ter mais parede de vento, embora eu ache que 5 segundos é legal, não acho que é decisivo. E no caso do Ione, eu acho muito mais interessante os 2 segundos no W dele, já que é uma skill que ele espama praticamente, ele vai usar o tempo todo, não é igual a parede do vento que você espera a hora certa pra usar. O Ione, ele praticamente espama o W dele o tempo todo. E o W dele também vai ter o escudo aumentado de 35 a 55 pra 45 a 65, o que é ótimo, e o skilling de AD aumentou também. Isso é ótimo porque é uma skill que você coloca pontos, então você, por mais que você não coloque pontos, você vai conseguir ter 10 de aumento e vai conseguir manter isso. Então, no caso do Ione especificamente, a taxa de vitória também caiu. Ele era outro usuário do arco escudo imortal, teve uma queda extremamente parecida com a do Yasuo, na verdade a taxa de vitória é espelhada. Também é um campeão que é muito picado, não é tão picado quanto o irmão dele, mas é muito picado. E a build é justamente a mesma, sendo que no caso específico do Ione, as taxas de vitória do Vendaval com BT estão muito boas. Então, a build dos dois irmãos praticamente parece que vai ser o Statique e Vendaval, Vendaval e Statique, o terceiro item, ou o arco escudo, ou a selenda por sangue, dependendo de como for. Não acho que nenhum dos dois vai melhorar tanto, acho que eles vão voltar pra tipo 47% de taxa de vitória, depois de um tempo, mas, pelo menos por enquanto, os dois irmãos do vento aí não são uma preocupação tão grande nesse meta. Pelo menos por agora, mais pra frente eles voltam. Eu tinha achado muito estranho o buff que deram nos Kindred, eu até comentei na minha patch notes que eu achava muito difícil que as pessoas fossem fazer a build que eles querem que faça, até a própria Riot falou que a ovelha não tende a comprar o item Redblade, que é a Guinsoo. E o que acontece? A Riot tem que tomar muito cuidado com as coisas que ela faz, porque a partir do momento que você começa o patch mostrando que você buffou AP na Kindred, que tem uma Guinsoo nova, por mais que você escreva aqui que normalmente não é bom e realmente não é bom fazer Guinsoo de Kindred, qualquer um sabe que não é bom fazer Guinsoo de Kindred, gente, independente do buff que ela tomou. Não é um item que sinergiza com o campeão, tá? De forma nenhuma. Ela não tem nenhum efeito a um hit, tem a marca, né? Mas a marca do é. Mas, tipo assim, não é o que justifica. Se ela buildar full um hit, normalmente o que ela vai querer fazer é ter, tipo, um atacraque em critical. Então, o Zero falou, qualquer um sabe. Será que a Riot sabe? Sabe. Então, tipo, não é a ideia da Kindred de você ficar dando auto-ataque e um hit no cara. A ideia da Kindred é explodir o cara. É só você jogar campeão que você entende. Não é um campeão pra ficar, tipo, em DPS. É um campeão de burst que trabalha com crítica. Então, o fato dela ter perdido o atacraque como um incrível item, né, de crítico que ela podia comprar cedo, atrapalhou sim. Mas, sinceramente, pra mim, o que mais atrapalhou o campeão foi o fato de todo mundo tá fazendo Guinsoo first item, pelo menos nas minhas partidas. Por causa de serem beitados pelo buff. Então, a taxa de vitória da Kindred caiu bastante. Foi a que teve a maior queda. Foi de 50% pra 45%. A gente vai ver qual vai ser o buff. Mas, assim, eu acredito que o melhor build path pra Kindred provavelmente vai ser canivete alguma coisa ou matacrakens alguma coisa. Um dos dois aqui. Ah, mas a taxa de vitória tá alta nesse aqui. São pouquíssimos jogos. Provavelmente é canivete gume ou é matacraque em gume. Eu acho que vai ser o melhor build path da Kindred. Eu chuto canivete. Canivete já era bem legal antes, tá? Ele era bem legal antes pra Kindred quando ela tava snobolando. Eu gostava de fazer. Então, eu acho que vai só ficar melhor. O buff que a Kindred recebeu foi, se eu não me engano, o mais generoso dos três hotfics. Ela vai, agora, ter mais 5 de vida por nível, mais 0.35 de crescimento de AD, que é legal. É pouco AD, mas... E o E dela, agora ele vai não dar 15% da vida máxima do alvo, escalando com critical, mas em 25% a 75% da vida máxima do alvo, escalando com critical. Assim, bastante dano. Melhora bastante o E dela desde o começo, por isso que eu falei que eu achei bem generoso. E é engraçado, né? Porque ele é a única que teve uma razão diferente. Os dois aqui de cima foi sobrevivibilidade, tipo, pra eles sobreviverem mais tempo. E, especificamente, no caso do... Da Kindred, aí sim, a gente teve um aumento aí no dano dela com o critical, que é justamente o que eu falei, que foge da Guinsoo, né? A Guinsoo não dá critical, não é o que ela quer fazer. Então, assim, eu achei, sinceramente, todas essas mudanças na Kindred, nos Kindred, foram esquisitíssimas. Eu não gostei de seguir esse caminho de Guinsoo, ter proposto isso. Acho que esses Kindreds vão subir pra 47% de tarde de vitória também. Acho que os três vão subir pra 47% de tarde de vitória. E tem muita coisa que tá muito roubada e que faz com que a situação desses campeões fique ainda pior. Coisas que são boas contra eles também. E é isso que a gente vai falar no vídeo de amanhã. Então, se o vídeo de hoje foi do Hotfix, o vídeo de amanhã a gente vai falar sobre dois, pelo menos, campeões que destacaram em cada posição com a nova atualização. Deixe o seu like, se inscreve no canal, que amanhã a gente vai conversar sobre o que tá roubado e que te vai te dar pontos no LoLzinho. muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.